Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda durante toda essa quarta-feira. A agenda que começou bem cedo, às 8h30, com um café da manhã para jornalistas. Logo mais, às 10h30, o presidente Jair Bolsonaro recebe o ministro da Economia, Paulo Guedes, e representantes do Banco Santander. Já ao meio-dia, a reunião é com o Fernando Azevedo, ministro da Defesa. Ao longo da tarde, o presidente recebe parlamentares aqui no Palácio do Planalto e ainda se encontra com o presidente do BNDES, Joaquim Levy. Agora a gente fala de um outro assunto. Foi publicada no Diário Oficial da União de hoje uma medida provisória que libera recursos para as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, no início desse ano. São R$ 600,00 em caráter emergencial para beneficiários do Bolsa Família, benefício de prestação continuada e renda mensal vitalícia. Terão direito os moradores que já tinham esses benefícios ativos em janeiro deste ano. No caso dos beneficiários do Bolsa Família, esse dinheiro vai ser liberado pela Caixa Econômica Federal. Já para os beneficiários do BPC e da renda mensal vitalícia, o dinheiro vai ser liberado pelo INSS. O texto da medida provisória também estabelece que o pagamento desse auxílio emergencial não interfere no valor das indenizações devidas pela Vale do Rio Doce, que é a empresa responsável pela barragem de Brumadinho. Eu continuo aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí. Continue com a gente aqui na TVNBR e nas nossas redes sociais. Tchau. Tchau.